Música Água, recurso abundante no planeta, mas o Brasil enfrenta a pior crise hídrica das últimas décadas. Como chegamos nessa situação? No inverno, o clima é seco e de poucas chuvas, mas com o aumento dos períodos de estiagem, o nível dos reservatórios de água entra em desequilíbrio. O desequilíbrio, muitas vezes, causado pela ação humana, o desmatamento contínuo na Amazônia, o aumento do consumo de água e o desperdício. Quem paga a conta somos nós. Menos alimentos, geração de energia mais poluente e mais cara. Diga não à crise hídrica. Vamos preservar e manter o funcionamento desse ciclo tão necessário para a vida humana, a água. A TV Alerje apoia o meio ambiente. 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 Obrigado.